Música Olá galerinha do Youtube, sejam bem vindos aí para mais um videozinho do canal E enfim eu vou fazer aqui uma breve análise a respeito do Windows 10 Que a Microsoft lançou no dia 29 do mês passado Eu já havia tido uma experiência com uma das builds do Windows 10 E essa experiência não foi boa Porque teve um conflito aí entre essa build e o software da minha placa de captura Então isso aí me impossibilitou de gravar as minhas gameplays E eu então tive que voltar para o Windows 8.1 Mas enfim a Microsoft liberou a versão final Versão final entre aspas Até porque mesmo sendo liberado oficialmente para a maioria dos consumidores Essa não é a versão final do Windows Eu já vi várias matérias aí que no decorrer do tempo Principalmente daqui para o final do ano A Microsoft lançará outras builds aí Ou seja, outras atualizações Que adicionará novas funções aí para o Windows 10 Principalmente para nós brasileiros aqui Esse Windows pode-se dizer ainda que ele é capado Ou seja, não tem todas as funções E uma dessas funções importantes aí que eu queria muito testar É assistente virtual Cortana para o nosso idioma aqui Então não tem por enquanto Eu acho que não sei se sai uma atualização até o final do ano Com a Cortana Ou então se ela chegará aí para nós só no ano que vem Em 2016 Mas o pouquinho que eu testei aqui Que eu pude utilizar ele Eu gostei Apesar de não ter formatado o meu notebook Ele está rodando bem fluido Não é pesado Isso aí eu gostei bastante Tem algumas novas funções aí que eu também achei até bem interessantes E tem várias outras aí Que eu ainda não descobri Mas que eu vou descobrir conforme eu vou utilizando aí o sistema Se bem que eu utilizo muito pouco, né Eu utilizo o meu notebook aí Mais para mim gravar as minhas gameplays Eu não costumo ligar o notebook Tipo, quando chega de serviço Para ver alguma notícia Até porque eu faço a maioria das coisas aí pelo meu smartphone Inclusive pagamentos de contas, de consumo e tudo mais Até porque dá uma preguiça Se eu ligar o notebook Por mais que seja um... Em comparação com o PC Ele seja portátil Dá para levar para qualquer lugar Às vezes você está no seu quarto e tal Quer levar o notebook Mas com o celular é mais prático ainda Então o notebook ele fica somente aí Para mim gravar as minhas gameplays aí E também às vezes minha esposa utiliza ele Para assistir alguns filmes aí Quando são filmes recentes Ela procura assistir alguns sites aí Esses filmes aí Em qualidade não tão boa Mas ela consegue assistir A primeira coisa que eu vou destacar aqui É... Se vale a pena ou não Fazer a atualização aí, né Então, assim Minha opinião É... O que eu posso falar é que vai de cada um Se você quer atualizar ou não No meu caso O mais correto seria eu esperar um pouco mais Esperar ali Lá para o ano que vem Até porque eu utilizo alguns programas aí Para mim fazer as minhas gameplays E eu arrisquei Inclusive eu tive o mesmo problema até Que eu tive com a build lá Com relação à minha placa de captura Tanto é que o software da minha placa de captura Não é esse É um software bem mais recente E aí o que eu fiz? Ele começou a dar o mesmo problema Quando eu fui gravar uma gameplay Já com o Windows 10 E então eu tive que entrar no site Lá no suporte da placa de captura E baixei um drive bem mais antigo E por incrível que pareça Ele está funcionando por enquanto Numa boa Não sei se quando sair alguma atualização aí Ele também irá dar pau Mas então Nessa parte aí Eu digo que é arriscado Não só Com relação ao Windows 10 Mas qualquer sistema aí Operacional aí Não sei se Linux costuma Ser assim também Mas eu creio que sim Porque Assim que eles lançam Vários e vários aplicativos Vários programas Eles Acabam que não tendo Suporte ainda Acabam que não tendo Compatibilidade com aquele sistema novo Então pode ser que o programa Que você tanto utiliza ali Ele venha não funcionar ali No caso aqui Igual aconteceu comigo No Windows 10 Então é um pouco Que arriscado aí Baixar logo no começo E uma outra coisa também Que eu acho super importante Desrespeito à segurança Ou seja Às vezes você Acaba de baixar De fazer a atualização Assim que sai Igual eu fiz E Você Ou eu No caso Acaba sendo vítimas De falhas de segurança Do sistema Então O mais correto O mais sensato Seria esperar Deixar as cobaias Ali Sendo testadas No caso As pessoas que atualizaram Aí no começo E aí depois Mais pra frente Quando O sistema já estiver Com mais tempo no mercado A Microsoft já estiver Lançada várias atualizações E corrigido Vários problemas Aí sim Podemos citar Até videogames Tipo Acaba de sair um rádio Novo E a pessoa vai lá e compra E com o passar do tempo O fabricante vai Melhorando aquele hardware Através de atualizações E Posteriormente Através de Novos hardware Ou seja Correção de hardware Ele lança um hardware novo Às vezes pode ser até um Console Igual aconteceu recentemente Com o Playstation 4 Ele lança uma versão atualizada Consome menos energia E tudo Se bem que Esses consoles Dessa geração aqui atual Foi bem diferente Da geração passada Principalmente Com relação A Microsoft Porque Os primeiros Xbox 360 Muita gente aí Sabe A respeito das 3 RL As 3 luzes vermelhas Então isso aí foi um grande problema Uma dor de cabeça Para quem comprou O videogame logo no começo E Já com relação A Xbox One Parece que a Microsoft Aprendeu Até porque Até hoje Eu não vi Nenhum caso de Sei lá Coisa relacionada A problemas Parecido com o 3RL Até porque O Xbox Você vê ele ali É um monstro Tem um cooler ali Enorme Então Acho que é difícil Super aquecer E o Playstation 4 também Apesar do Playstation 4 Ser menor Eles fizeram Uma arquitetura ali Um rádio ali Excelente Sei lá Os japoneses Os caras são inteligentes Tem que tirar o chapéu Para eles Porque além de tudo Além deles Fazerem um console Menor ainda Que o Xbox One Eles colocaram Uma fonte ainda Interna E mesmo assim Também não Eu não vejo aí Vários relatos aí Na internet De problemas aí Com videogame Então nessa geração aí Muita gente aí Deu sorte Inclusive eu Que peguei o meu console No lançamento No primeiro dia Às 10 horas da manhã Eu já estava Na porta da Saraiva Lá da Saraiva Mag Store Do Shopping Granja Viana E aí eu fui o primeiro A retirar o meu console Lá E de lá pra cá Por incrível que pareça Eu fiquei até Meio Cabreiro Meio cético Com isso aí Com relação A esses problemas aí Assim que a pessoa Pega um hardware novo E aí eu coloquei Além de um ano Que já vem do fabricante Eu coloquei mais dois Né Por conta da Saraiva Nem sei se funciona Esse tipo de garantia estendida Mas mesmo assim Graças a Deus Até hoje Eu não precisei acionar A garantia Está funcionando uma boa E espero que assim seja Por mais algum tempo aí Então vamos lá E Então fica É É esse o conselho que eu dou Se você é uma pessoa Meia que Que não Não tem muita pressa Em querer utilizar Um sistema novo Está contente Principalmente aí Que tem o 7 Muita gente gosta do Windows 7 Então eu acho que Por enquanto ainda Não é a hora Eu atualizei Porque eu já falei Eu costumo ser um pouco Teimoso E Mas por enquanto Eu estou até gostando Da experiência Fora o caso Da minha Do meu software Da minha placa de captura Que eu tive que fazer Algumas manobras aqui Para ele poder funcionar Primeira coisa Que eu vou destacar aqui Das funções Que eu gostei aqui É a barra de notificações Agora o Windows 10 Aqui traz para nós Aqui uma Barra de notificações Bem semelhante Aí Os smartphones Tanto Smartphone Android Como o Windows Phone Aqui ele mostra um pouco Da minha conexão Wi-Fi Eu desliguei aqui Todas as configurações Deram uma reformulada Também aqui Nas configurações Sistema Que é muito mais fácil Aqui ó Por exemplo Você dá uma conferida Aqui no No seu sistema Do seu computador Né? O seu rádio O que o seu computador tem Né? Aqui é um Intel Core i3 Tem 3 GB de RAM O sistema operacional dele É 64 bits E o processador Com base Na arquitetura X64 Aplicativos padrão Deixa eu voltar aqui Aqui tem os dispositivos Dispositivos conectados Aqui tem o meu Xbox One A minha Smart TV Tem a câmera do notebook Se você for utilizar O seu controle Do Xbox One Windows 10 Ele vai aparecer aqui Assim conectado Eu inclusive Fiz um tutorial Quem estiver interessado Veja O meu vídeo anterior Que eu fiz um tutorial De como instalar um drive E usar o seu controle Do Xbox One Windows 10 E poder utilizar Da função De streaming de jogos Aqui tem As contas Personalização Aqui dá pra você Colocar uma imagem Aqui escolher a imagem Vou colocar essa imagem Aqui E aqui as cores Aqui dos menus Aqui Das barrinhas Aqui Só vocês virem aqui E escolherem Aqui A cor que Vocês acharem ideal Vou colocar esse azul Aqui Aqui tem hora em idioma Facilidade de acesso Privacidade Atualização de segurança Vamos voltar aqui Pra barra de notificações Aí aqui tem modo avião Local Não incomodar Aqui se não incomodar É que Se eu não me engano É Não Não aparece aqui Notificações Se você utilizar Esse daqui Tanto é que aparece aqui Deixa eu ver aqui Economia de energia Não aparece aqui Porque meu notebook Está ligado na fonte Esse VPN Pra ser sincero Eu não sei Do que se trata Aqui é o brilho da tela Observação Conectar E modo tablet Esse modo tablet É o que tinha no Windows 8 Que ia pra aquela tela moderna Onde tinha aqueles aplicativos De Mais modernos Que são Nada mais que Esses quadradinhos aqui Que o pessoal chama Pessoal não O nome deles É Live Styles E Esses quadradinhos aqui Nós podemos personalizar Tanto aqui Como ali no menu iniciar Deixa eu voltar aqui Voltar pro Modo padrão Até porque meu notebook Não é de touch Não tem tela touch Então não dá pra utilizar Esses recursos aí Outro recurso Também interessante Desrespeito As Várias janelas Aqui que você pode abrir Que é o Task Preview Deixa eu até Deixa eu Abrir aqui pra vocês verem Vou abrir aqui uma janela Vou abrir aqui também o navegador Google Chrome Vou abrir a calculadora E vou abrir aqui a lixeira Como exemplo Dá pra fazer isso daqui Vou colocar isso aqui Vou colocar a lixeira aqui Vou abrir aqui a lixeira Vou colocar aqui Calculadora eu vou jogar aqui do lado E o navegador E o navegador Google Chrome Vou jogar aqui Se eu não me engano Essa função É chamada de Text Preview Ou seja Eu tenho quatro janelas Abertas aqui E depois tem a função Snape Preview Que é São várias Áreas de trabalho Você pode adicionar Por exemplo Nessa área de trabalho Um aqui Eu tenho Todos esses Programas e aplicativos Abertos Aí eu venho pra área De trabalho dois Podem verem aí Que não tem nada aberto Se eu quiser Eu posso fazer assim Eu venho nessa área De trabalho um aqui Deixa eu voltar aqui Eu posso clicar Com o botão direito Mover para Área de trabalho dois Aí vem aqui Pra área de trabalho dois Aqui Já exporta pra cá Esse aqui é o Snape Preview Esse programa Essa função Essa função Se eu não me engano Não Acho que é essa Essa É Task Preview Aqui Que são várias janelas Abertas aqui Ao mesmo tempo Dá pra colocar Até quatro janelas Aqui Essa função Acho que já tem No Linux E no Windows Nós poderíamos ter ela Antes do Windows 10 Somente através De software De terceiros Mas Desde então A partir do Windows 10 Essa função É nativa Do Windows Deixa eu fechar Fechar aqui Fechar essa área De trabalho aqui Fechar esse aplicativo Fechar esse Fechar esse Vou deixar esse aqui Que está gravando Se não Para aqui A minha gravação Aqui é o menu Iniciar Esse menu Iniciar Totalmente Reformulado Depois de várias Reclamações Aí Depois que a Microsoft Lançou o Windows 8 Em que ela Baniu Tirou Retirou Aí o botão Iniciar Do Windows 8 Muita gente Não gostou E por isso Muita gente Ficou No Windows 7 Mesmo Não quis Migrar Aí pro Windows 8 Então a Microsoft Fez o que Ela colocou O melhor Do Windows 7 Ou seja O menu Iniciar Aqui Essa parte Esquerda Aqui é parecida Com o Windows 7 Já aqui na parte direita Ele relembra um pouco O Windows 8 Essas live styles E Essas live styles Aqui Eu posso Redimensioná-los Por exemplo Aqui ele está largo Eu posso colocar ele Pequeno Deixa eu voltar ele aqui Colocar largo novamente Para preencher aqui Esses blocos dinâmicos Aqui em que vai aparecendo Essas fotos Eu posso desligá-las Essas funções Aqui Ele fica Um bloco estático Deixa eu mudar aqui Para bloco dinâmico Eu acho até mais legal assim Dá para você Criar grupos aqui Com essas live styles Ou seja Um exemplo aqui Eu vou puxar aqui Para cima É O aplicativo da Xbox Aí eu vou vir aqui Embaixo Em Todos os programas Vou lá embaixo Em X Aqui é separado Por letras E vou trazer O Smart Glass Para cá Trazendo o Smart Glass Para cá Eu posso Redimensionar ele Colocar ele largo Ele preenche um pouco Aqui E aqui criou-se automaticamente Um novo grupo E esse novo grupo Aqui Eu posso Renomear Então Por exemplo Eu posso colocar aqui Xbox Ou então Eu posso colocar aqui Jogos Beleza Ficou separado E assim por diante Já aqui embaixo Você pode colocar aqui Aqui está tudo ao seu alcance Mas você pode Renomear Você pode colocar seus e-mails Você pode colocar navegadores Aqui a previsão do tempo Deixa eu ver Então tem vários aplicativos aqui E desse lado aqui também Tem alguns aplicativos aqui Os chamados aplicativos modernos Que tem no Windows 8 Então Por exemplo Esse leitor aqui Já é um aplicativo moderno Só que o que acontecia No Windows 8 Ele não abria aqui Em janelas Ele ficava aqui É Deixa eu abrir outro aplicativo aqui Esse introdução Por exemplo Só que esse introdução Se eu não me engano Ele não tinha no Windows 8 Então Você pode abrir aqui É Você pode não né O sistema abre aqui É Através de janelas Não abre Ele não abre em tela cheia Igual era no Windows 8 Esses aplicativos aqui Então fica mais fácil Aí Ficou mais bacana Assim E essa introdução Já aproveitando que eu abri ele Tem várias informações Aqui a respeito Do Windows 10 Que nem por exemplo A respeito do Xbox Stream de jogos Até mostrei aí Num vídeo anterior Conheço o aplicativo Xbox Windows Hello Iniciar Aqui Ensina um pouco Veja o que Que há no menu Veja o menu Iniciar em tela inteira Encontre todos Seus aplicativos E programas E por aí vai Deixa eu ver se tem mais Alguma coisinha aqui Para mostrar para vocês Aqui tem um explorador De arquivos É Achei muito bacana Também esse Incone ali Que ele te traz aqui Para o que você fez Recentemente As pastas Que você Acessou Recentemente E os arquivos Também utilizados Recentemente Aqui Deixa eu ver O que tem mais Aqui Acho que por aqui Não tem mais nada Configurações Aqui tem um acesso Bem mais rápido As configurações Ao sistema Uma coisa legal Também Que só que eu não Utilizei aqui No Windows 10 É agora A tela de bloqueio Você pode acessar Aí a sua conta Através de reconhecimento Facial Eu não sei Se vai funcionar Com a câmera Do meu notebook Nem sei se ela suporta Para ser sincero Nem testei Essa função Ainda Deixa eu ver O que tem mais Aqui Ligar e desligar Todos os aplicativos Esses aplicativos Que tem aqui Se você quiser Você pode puxar Eles para cá Também Deixa eu ver Se esse aqui Dá para puxar Para lá Não Acho que não dá Acho que tem Que fixar aqui Início Ele veio para cá Aí daqui Você pode mover ele Para qualquer lugar Dessa parte direita Aqui Deixa eu ver Uma outra coisa Aqui Aqui temos As contas Que tem Que tem aí No computador No caso tem A da minha esposa Tem a minha Que dá para não me sair Alterar as configurações De conta E eu acho Que por enquanto É só isso aí Pessoal São poucas funções Que eu descobri Do Windows 10 Até porque Eu já falei E repito Eu não utilizei Ele muito ainda E Uma Uma observação Importante É que O Windows 10 Já tem o DirectX 12 Então ele vai melhorar Vai diminuir A sobrecarga Principalmente Quem joga Pelo notebook Ou pelo computador Em até 50% A sobrecarga Num rádio Então Vai dar uma bela De uma melhorada Nos jogos Para quem Costuma jogar No PC Eu estou à espera Principalmente Do DirectX 12 Nos jogos Do Xbox One E também Na espera Da nova dashboard Baseada No Windows 10 E eu acho Até que Enfim O Kinect Vai ser um pouco Mais útil Ali para o Xbox Pois Nessa nova dash Do Xbox One Terá a Cortana Também E a princípio Que eu saiba A Cortana Fará uso Do Kinect Ali Eu não sei Se quem não tem O Kinect Vai poder utilizar A Cortana Assistente virtual Através de um Headset Então Galera É isso daí Essas são as minhas Primeiras considerações E volto a repetir Não sei se é viável Para você Atualizar Se você é uma pessoa Mais conservadora É mais segura Eu indicaria Esperar mais um pouco Até por causa Desses problemas Muitos aplicativos Muitos programas Podem não ser Serem compatíveis Para o Windows 10 Até porque É muito recente Tem vários fabricantes De vários aplicativos E programas Que já estão Trabalhando Para atualizarem Seus aplicativos E então Eles serem Suportados Pelo Windows 10 Então Nós não mais Teremos problemas Até Inclusive A GameCapture HD Eu acho que Com certeza Os pessoal Já estão trabalhando Em software Já próprio Para o Windows 10 E outra coisa Também importante Diz respeito A segurança Conforme eu já havia falado Pode ser que Sei lá Hajam falhas Na segurança Do sistema Não sei E a pessoa Que é mais conservadora Vai fazer isso Vai esperar mais um pouco Vai esperar os cobaias Aí utilizarem Vai sair Esperar aí Saírem mais Atualizações Aí por parte Da Microsoft E aí então Depois lá na frente Poder atualizar Até porque A atualização Aí para quem tem Windows 7 Windows 8 8.1 Acho que pode fazer Até meados Ali de 2016 Eu não sei Se é Lá para julho 2016 Pode fazer De forma gratuita E também tem Outra coisa Super interessante Quem tem Windows 10 Quem tem Algum Windows Aí O 7 Para cima 7 8 Ou 8.1 E Sejam Genéricos Atualize Aí que Eu vi Na internet Que está acontecendo Não sei se Até Era um problema Da Microsoft Ou se Realmente Ela quis Fazer isso Depois das atualizações Aí pessoal Que tem As versões anteriores Genéricas O que está acontecendo O Windows 10 Passa a ser Um Windows Genuíno Ou seja Um Windows Oficial Aí eu não sei Se Mais para frente A Microsoft Lançará Alguma atualização Que Faça com que O Windows Seja Sei lá Bloqueado Não sei O que vai acontecer Para ser sincero E eu vi Falar também Que a Microsoft Não mais Lançará Outros Windows Ou seja Ficará nesse Windows aqui E ela Irá Atualizando ele Com o passar do tempo Então Galera Eu espero que vocês Tenham curtido E Até a próxima Meu próximo vídeo Eu pretendo fazer Um vídeo Muito curto Também A respeito Do Edge Que é esse Navegador novo Aqui Que A Microsoft Ela Perdeu muito Terreno Muito mesmo Com relação ao Google Chrome E ao Mozilla Firefox Por que? Porque o Internet Explorer Aqui Eu mesmo Acho ele Péssimo Um navegador Muito pesado Já O Edge Aqui Pelo pouco Que eu utilizei Ele Achei ele Muito bom Mesmo Mudou Totalmente É um navegador Totalmente Diferente Com outras Extensões Com extensões Até do Google Chrome Inclusive E A Microsoft Não sei se Por questão De marketing Ela deixou Somente O Ezinho Aqui Que parece Muito Até Com o do Internet Explorer Eu não sei Se isso é bom Ou se isso é ruim Porque As vezes Pode ser que O consumidor Vá assimilar O Edge Com o Internet Explorer Que para mim Foi um desastre Principalmente Essas últimas Versões Mas Eu estou Utilizando Estou gostando Muito E ele Será matéria De um próximo Vídeo meu Beleza Galera Já me alonguei demais No vídeo Um grande abraço Para todos Fique com Deus E até A próxima E aí Tchau A CIDADE NO BRASIL